É meus amigos, abriu a porteira aí do Mortal Kombat 1 desde o seu trailer de gameplay que tá passando aí agora pra vocês Pois estão surgindo cada vez mais novidades pela internet afora e obviamente a gente tem que trazer tudo aqui pra vocês né meus amigos No vídeo de hoje eu vou trazer algumas screenshots que eles liberaram em alta qualidade do jogo Assim como algumas referências e easter eggs do trailer e também a confirmação da engine que o jogo está utilizando Que foi confirmada aí pra gente na live que a Warner Play fez hoje lá com o nosso querido Arthur, com o Ariel lá do Combo Infinita e tudo mais E também a presença da Sindel no jogo galera, saudações Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um vídeozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você já tá ligado no esquema né cara, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Você conhece o procedimento né, e agradeço demais cara, imensamente o apoio de vocês nos vídeos de Mortal Kombat Todos os comentários, todos os likes e também a galera lá no grupo dos subs cara, que tá contribuindo demais com informações Todo mundo lá tá extremamente hypado, sempre comentando sobre as novidades de Mortal Kombat que tão saindo e tudo E eles contribuem demais também pra gente poder fazer os vídeos que a gente tá trazendo Então se você quiser se tornar um sub aí no canal, considere pra você fazer parte também desse grupo Pra gente poder trocar uma ideia sobre MK1 e outros jogos, beleza meus amigos? Então vamos lá pessoal, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra poder começar a mostrar pra vocês essas screenshots Já temos aqui a primeira, como vocês podem ver, dessa luta do Kenshi contra a nossa querida Kitana No cenário do Johnny Cage né, naquela mansão lá bem foda dele, que a gente até comentou no último vídeo Com relação a água que tá muito bonita e tudo A gente tem aqui uns detalhes de gameplay né, que eles pegaram realmente uma imagem em alta resolução E publicaram aí na internet, e a gente pode ver aqui, diferente daquela cena de história O Kenshi utilizando a sua roupa característica com a venda nos olhos né E utilizando um ataque aqui na nossa querida Kitana, que tá com um outfit realmente muito bonito também Eu gostei da roupa da Kitana, gostei da roupa da Milena que foi apresentada ali pra gente E aí cara, nessa imagem seguinte, agora quem tá tomando um sopapo ali no meio da barriga com os leques da Kitana É o nosso querido Liu Kang, olha aí ó, briga de casal rolando no Mortal Kombat 1 E a gente pode ver mais nitidamente um dos cenários que nos foi apresentado e tudo mais O efeito aqui do poder que a Kitana tá utilizando no Liu Kang, sangue saindo aqui e tudo mais Essa groselha aqui espirrando no personagem Em breve aqui no canal a gente vai comentar mais sobre gameplay Porque foram reveladas novas coisas aí que a gente precisa trazer aqui pra vocês Então fica ligado que vai ter muita coisa da hora pra gente poder cobrir E aí cara, nessa imagem seguinte nós temos aqui o Cameo Fighter Kano Utilizando o seu raio aqui, acertando o Liu Kang e tal E uma coisa que eu achei engraçada cara, até comentei com o Alanius em office daqui ó Porque a mão do Kano tá bem na nuca aqui, no rumo da nuca do Sub-Zero Parece que ele pegou o Sub-Zero, abaixou ele Peraí, dá licença aí moço, deixa eu tacar um raio no Liu Kang aqui rapidão Juro pra vocês que essa foi a minha percepção quando eu vi isso daqui Porque tá muito próximo cara A gente sabe muito bem que o personagem quando chama o Cameo né Ele para de alguma maneira né A gente vê que ele entra numa extensa ali e fica quieto Enquanto o Cameo executa alguma ação A gente vê isso durante os combos principalmente Então é basicamente isso que tá acontecendo aqui Mas a mão do Kano ficou numa posição realmente muito engraçada Parecendo que ele tá segurando o Sub-Zero enquanto ele taca o raio E aí cara, seguindo aqui Agora começam as referências, easter eggs e tal que a gente tem No trailer de gameplay mano Uma coisa muito da hora que eles trouxeram nesse cenário aqui Acredito que muitos já devem ter visto e tal A gente pode ver aqui ó Reparem nessa pilastra Que nós temos um cartaz aqui E uma moldura com algumas fotos Se a gente se aproximar um pouquinho mais aqui cara A gente pode ver ó A aparição do nosso querido Suhal Aqui a gente não consegue ler Mas a gente vê que o design do Suhal aqui É o mesmo que aparece nos materiais de divulgação Do Mortal Kombat Deadly Alliance Então ó pra você ver ó Suhal sendo referenciado mais uma vez Isso tinha acontecido antes Eu acho que vocês se lembram aí né Lá no Mortal Kombat 11 Em um outdoor que tem o nome dele E também na intro do Aaron Black Que ele taca aquele saco lá E sai melancia do nosso querido Suhal Rolando ali no momento Então a gente tem sim mais uma referência Suhal no Mortal Kombat 1 Dessa vez né E um pouco mais abaixo cara A gente pode ver aqui ó Deixa eu até tentar dar mais um zoomzinho bacana Uma foto em referência aos dois Kanos aqui Que aparecem lá no Mortal Kombat 11 A gente lembra muito bem que tem cenas Onde os dois estão juntos né Vai saber se isso aqui pode ter algum significado Para o Mortal Kombat 1 Sei lá, de repente Essa daqui possa ser a skin do Kanon Se ele vier como personagem principal jogável ali Não apenas como um Kamel E esse Kanon é o Kamel Que a gente viu né O Kanon clássico no caso E aí um pouco mais abaixo aqui cara Nós temos uma referência também A Scorpion e Sub-Zero Então um pouquinho mais apagada essa imagem Mas pelas silhuetas aqui cara Dá pra poder perceber Principalmente com o Sub-Zero aqui ó Dá pra poder enxergar um pouquinho Aquela faixinha na cabeça que ele tem Na campanha do Mortal Kombat 11 ali E também o Scorpion totalmente sem máscara e tudo E com o cabelo preso pra trás aqui com o Coque Claro que não dá pra poder ver o Coque né Mas a gente vê o testão dele aqui Bem característico E aí a gente vê o cabelo pra trás e tudo mais Achei bem legal também essa referência Muito legal esses detalhes que eles colocaram no trailer pra gente né E aí seguindo aqui meus amigos Uma coisa bem legal nessa imagem aqui Que a gente pode reparar melhor em um outro ângulo A gente tem um troféu aqui na parte de cima E aí eu separei uma outra imagem de um outro ângulo aqui Pra gente poder prestar bem atenção Que é o seguinte ó Se a gente olhar bem aqui no fundinho do lado direito ó Dando um zoom aqui chegando lá pra vocês A gente vê essa mesma estatueta do Johnny E por que que eu tô comentando sobre isso daqui cara Vocês se lembram no Feral Blow do Johnny Cage Lá no Mortal Kombat 11 Que ele usa essa mesma estatueta? Pois é meus amigos Quando eu bati o olho nisso aqui Eu falei cara Olha só A referência mesmo que minúscula Mesmo que possa não ter sido proposital Por assim dizer né Mas tá aqui cara O troféuzinho que ele utiliza Dentro do Feral Blow lá No Mortal Kombat 11 também E aí um outro detalhe Nessa imagem aqui meus amigos A primeira que eu trouxe Mostrando essa estatueta aqui Reparem Que aonde ele tá deixando a espada Que o Kenshi vai buscar lá ó Eu fiquei de olho nesse logotipo Nesse brasão que tá aqui no meio ó É o logo do Mortal Kombat aqui ó Do dragão aparecendo Tá vendo ó Tá um pouquinho borrado aqui Mas dá pra gente poder perceber A silhueta né cara Aqui ó O círculo se formando aqui E o formato do dragão aqui também ó Então achei esse detalhe aqui Por menor que seja Eu achei um detalhe bem legal Que eles colocaram aqui também Nesse suporte aqui Que o Johnny Cage tá utilizando Da espada do Kenshi e tudo Mostrando este dragão São alguns pequenos detalhes assim Que eu acho bem legais De eles colocarem pra gente Saca? E aí por fim meus amigos Nós temos aqui mais uma imagem Poder mostrar pra vocês ó Do gameplay do nosso querido Raiden Onde nós vemos aqui ó Na cintura dele Aquele mesmo amuleto Que ele utiliza Lá no Mortal Kombat 9 ó O formato característico dele aqui A gente pode ver a silhueta Do dragão aqui também ó Com um azul mais claro Diferente desse contorno Mais escuro Que tá aqui no meio Dessa safira Por assim dizer né Dessa pedra que tá aqui Então é mais uma referência aí Aos jogos antigos Que eles colocaram Agora dentro do design De um personagem né Que eu achei algo também Bem legal E aí meus amigos Um outro ponto Que nós precisamos comentar aqui Antes da gente partir Pra questão lá da Sindel Que eu comentei no início do vídeo E tudo mais Foi feita uma live hoje Na Warner Play né Onde o Arthur e o Ariel Jogaram o jogo E tudo mais ali E aí cara Eles confirmaram pra gente Uma dúvida que muitos tinham né Sobre qual a engine Tá sendo feita aí Foi feito na verdade Desenvolvido O Mortal Kombat 1 Muita gente imaginava Que poderia ser a 5 Depois de ter visto O trailer de gameplay de ontem Algumas pessoas comentaram Que poderia ser a 3 ainda Nós tínhamos conversado Sobre isso aqui no canal já Sobre essa dúvida aí né Da 5 Da 4 A gente chegou a comentar Da possibilidade de ser a 4 E eles realmente confirmaram Cara Eles não deram o salto direto Da 3 para a 5 Ou seja Esse Mortal Kombat aqui O 1 Ele tá sendo desenvolvido Na Unreal Engine 4 Meus amigos Pois é Agora tá confirmado aí Já era essa dúvida com relação A engine Mas eu tenho mais um detalhe Aqui pra poder trazer Pra vocês no vídeo de hoje Rapaz Relacionado aí A nossa querida Sindel Deixa eu trocar a minha tela aqui Mais uma vez Pra poder mostrar pra vocês O que que tá rolando O nosso querido O nosso querido TheSign A gente segue ele aqui no Twitter É um cara que tá bem ativo aí na comunidade Mortal Kombat Sempre posta novidades lá A gente já trouxe vários vídeos com relação a informações que ele traz aqui no canal também né Ele publicou cara Esse trechozinho aqui De um videozinho onde nós podemos ver a intro da Kitana Antes de uma luta começar e tudo mais E aí cara Logo ao fundo A gente consegue ver aqui ó Uma silhueta Uma imagem borrada na verdade Da nossa querida Sindel Que tá sentada aqui no trono Meus amigos ó Ou seja Nós temos sim a confirmação da presença da Sindel No Mortal Kombat 1 Se ela vai ser jogável ou não Nós não sabemos no momento Mas Pra ela estar aparecendo aqui Como a rainha de Edenia Porque a gente tá vendo ela sentada aqui no trono e tudo A gente ainda deve ter mais detalhes da personagem À medida que eles foram liberando mais informações sobre o MK1 Eu acredito que ela vá sim ser uma boneca jogável no Mortal Kombat 1 Pois não faria sentido Por exemplo Eles trazerem ela na história Como eles tem costume né De apresentarem os personagens principais do Mortal Kombat na história E eles virem como jogáveis Obviamente Eles quebraram esse padrão aí no Mortal Kombat 11 Como a gente bem se lembra né Porque Cyrix e Sector Eles são personagens que a gente enfrenta no modo história E eles não são jogáveis no Mortal Kombat 11 de maneira oficial Mas eu acredito que eles possam sim Trazer a Sindel Não só da história Mas também como uma personagem jogável E por enquanto é isso meus amigos Que nós temos aqui de informações relacionadas a Mortal Kombat 1 pra vocês Tem muita coisa pra gente poder comentar em vídeos aqui Então mais uma vez Fica ligado aqui no canal Pra você não perder absolutamente nada Tá rolando muita coisa de gameplay No dia de hoje Que a gente vai trazer pra vocês em vídeos futuros aí Talvez a gente até faça uma live velho Pra gente poder comentar sobre muitas coisas que estão acontecendo E mais uma vez Eu agradeço imensamente o apoio de vocês aqui Nas coberturas que a gente tá fazendo do Mortal Kombat 1 Beleza meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa aí embaixo seu likezão Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra não perder a dedicação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todo mundo aí Até mais E fomos meus amigos Descobos Obrigado.